E aí moçada, aqui hoje, preparando aqui, pra dar uma montada Mas o vaqueiro é rinho, o vaqueiro não lembrava mais nem como é que botavam as esportes Rinho, rinho pra não apertar Aí, me dando uma de mão Ih, a sua tá apertada também E aí Paulo Valencia, como é que tá meu branco? E aí, nós vamos dar uma montadinha aqui nos... Na tropa do cantor aqui Dar umas voltinhas aí, depois dar uma passadinha aqui na pista Mas não vai derrubar nada não, é só andando mesmo pra você ver como é que tá... Como é que tá ficando a tropa aí, eu dar uma treinada, mas não como um tempo Eu vou dar umas treinadas aí, dizendo que o que você tá botando pra bater esteira aí É Passei ontem aí, bicho anote, velho Não teve cor em bacharelho adiantado Fogou? Fogui Fogui Me bateram um confio, velho Bora Bora pra testes, teve mais testes, troca Cara, deixa... Basta aí, pai Não tá... Ai Não tá nenhum, esse mesmo cara vai dar uma pista Não vai passar aqui na pista, não tem nada não, pô Graças Vai chegar igual motorista de 11 e 13, sem nenhum cabelo nas pernas Mas já arrapou tudo o cabelo das pernas? Mineral Quando você vê o cara com as pernas peladas, ele dirigia 11 e 13 É? É 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 Eu tenho a mão calegada e tenho o braço pesado Corta o pau, eu faço estaca e deixo o touro amarrado Pra montar em bicho bravo Sempre fui conceitual O que que foi? É, eu falei de caminhão O Impinho do Medinho é uma fome de um estampou Tu atolou na onde? Cabo do Douro o menino que trabalha mais aí Deixa eu faria isso Nada aqui em Chafariz Lá em Itatiaran, aquele tanque do boi Ah, eu sei que eu sei que eu sei que Minha sorte foi gesto doido Olha, galera, esse aqui é o que? E aquele outro que era velhado aqui Que não conhece Chegaram lá, bicho Que é o cavalo de vaquegado do cantor Sábado vai entrar numa maratona de vaquegado ali Vendo um barro preto Não, descarreguei não Tirei, bati a redução Ia pra frente e voltava Vem, voltava, voltava Vem, voltava Vem, é torto Vamos arrumar com essa monta aqui no Juara Pra ser um barro preto Aí, agora eu ia pra ser pra São Paulo Passando lá pra ser na casa dele Deixa eu pegar aquela monta de couro dobro e bota nisso aí Depois nós precisamos arrumar e todo mundo ajudar Pra tirar uma coisinha Lava, tomar banho Dá banho Tá arrumado aqui, rapaz Pera aí, ó Deixa eu passar pra ser Vou deparar essa aqui, né? Vai Vai Pega a montinha de couro também pra selar o bairro Hã? Pega a montinha de couro pra selar o bairro ali Pega a monta de couro 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 lá 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 E eu tinha encontrado a bota novinha, bicha Pega a monta de couro lá Pega a monta de couro lá Pra tirar a terra, pô E bate na patinha Só pôs só lá Põe lá lá, ó Você na esquerda Põe lá lá que vai dar mais função Não Os arraigas, desculpa aí Viu que foi mal Vou atirar o cabrinho Tem que tirar? Os amarros, os amarros Os amarros Você não vai pro campo Correio do campo Só meleja Vamos trocar uma coisa aí Devagarzinho que vai Iniciando os ponteiros Já arrumei meu calçado Você arrumou? Pelo canto da boca dele Mas tem como ele arrumou uma calça Não dá em �iro Oche não mas dá em perna não As pernas As pernas São bota só mesmo São bota é mío, por É duro dele e tudo O dono chegou primeiro e acalçou O dono chegou primeiro e acalçou É o templo de município Acorda com a bolsa preci A outra aí também Deixa eu ir encontrar um tesouro aqui Força a ponteira ali Porro não tava jogando É, eu fui domingo lá, que o Minus tinha... É a mesma coisa do lado do Acabaço, certo? Deixa dois, três furos assim, ó. Quatro, um, dois, três, quatro. Xuxa, filho da Deus! Eu vou ter que levar a câmera na mão. Tu? Não. Vai só andar na pista? Então é, deixa o passeio de outro dia, né? Na estrada. Não tem como usar mais. Aí nós dá uma montadinha e depois a gente vai dar uma montadinha. Muita, muita. Se você quiser montar, ele monta em tudo aí. Vamos na barriga aí. Ei, levantou. Aí tem um boi lá na pista. Não pode soltar os arredes, velho. Não pode soltar os arredes, velho. Não pode segurar na rede não, velho. Vamos aqui pra pista dar uma... Uma lambujada? Ah, vamos ver aí. Quatro, deixa o seu carteiro. Olha lá, qual é a água brava lá, Carlson? Como eu te falei? Qual é? Olha aí. Qual foi a água brava do cara? Chegou? O que que eu perdi na carteira? Eu vou dar um repasse. Ele tava um trio danado, pô. Ah. E aí eu vou fazer um da razão de semana, eu vou dar uma comparteira pra ela chegar. Olha, Eduardo, tu vai pro lado de lá, ó. Aí a manhã que a gente tá fazendo, que vai lá, que precisa não ficar vindo junto, o cúrdo. O cúrdo, o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo. Foi das vezes que aquelas rilmentas que ficou aí, que o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo. É, corre lá, que aí, né, Boca. Tem? Corre lá, que aí, o cúrdo. O cúrdo, o cúrdo, o cúrdo, o cúrdo é macio. Vai buscar embaixo de novo, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Fala, é, valeu, tudo Bota lá Galera, é... A gente tá só fazendo um treino aqui O Igor tá passando alguns macetes pra mim Mas não tenho muito treino de correr Monto assim, já tem muito tempo que eu monto animal Mas vaquejado é a primeira vez que eu tô Pelo menos treinando na pista é a primeira vez Então vai tendo uma paciência aí Que no decorrer de mais uns tempos aí Eu vou adquirir um cavalinho pra mim Pra bater uma esteira pro cantor Cacinha Tem café ali dentro de casa, tem melancinha Espera um pouco aí, se tu quiser ir pra uma turma do teu pix Que daqui a pouco eu matou Agora não Vai, vai, vai O que é, velho? O que é, velho? Tira o pé de baixo, relaxa forte O melancinho do carro, olha ali Vai, vai, vai A gente dá uma queda nesse burrinho aí O cara perdeu o medo, né? É que você equilibrar o carro pegando em barca Então a corrida é machista Aí eu pegar o carro que ele não nos pula bem Aí eu pegar o carro que ele vai botar O carro até lá É esse carro que ele vai botar Ele vai botar ele aqui É esse carro que ele vai botar É esse carro que ele vai botar Tem barulho aqui Tem barulho aqui Vai lá Tira de barulho lá Eu não consigo andar não Não, né? Não Não sei se eu tirar essa espora no começo pra mim ainda não É, acho que pode tirar Ah não, meu calabra é errado Ah, meu calabra é errado Não vai abrir não, dele Qualquer uma aqui é assim, ó É, Ui Vamos lá Mas é bom esse calapona assim mesmo, ele pode passar, tudo Se eu estiver pegando um jeito A malha é mesmo, ele vai poder tirar essa espora Pode ir, calabra Vai lá 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 . 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 aqui o que acontece é o seguinte falando é uma coisa e não vamos ver é outra por isso que tem um bocado que diz que é vaqueiro e não é porque o negócio aqui não vamos ver é pegar tu vem que horas? que horas tu vem? pronto, estou em casa, vou fazer um café para nós o carro nem tem perna, né? vou dar uma rotobrada do meu carro aqui só que o cara tem que ir trancando, para filhar né? na semana eu vou ter que dar uma vaquejada só é que tu vai ir na parte só vai morrer não vai morrer se você vai vir para o meu carro agora que você vai vir, eu vou ficar aqui é a volta, eu vou ficar no carro agora vocês vão escapar para a minha mão não vou ficar no carro já vou ficar no carro já vou ficar no carro só vai ficar no carro eu fiz halberto é que as sábado é que isso é! eu tenho que ir para o carro É isso aí galera, agora o Igor vai dar uma passadinha ali com o Willian O Willian vai bater esteio, o Willian já tem muito mais treino Já correu boa, já brincou Mas eu estou tentando aí, vamos ver o que vai dar aí Vamos para frente Hoje só foi o primeiro dia, primeiro pontapé As primeiras instruções do Igor aí para dizer como é que realmente os macetes que tem E devagarzinho a gente vai se adaptando, vamos acompanhando nós Chama com X, dá like, se inscreve no canal do Willian e no canal do Xampu do cara Passa só isso aí para nós E aí É louco Beleza galera, vamos encerrar este vídeo aqui Agradecendo mais uma vez aí o carinho de cada um de vocês por compartilhar nosso trabalho Valeu mesmo, até a próxima se Deus quiser Chama com X Bora, bora Vai ter outro treino aí, vai ter um bom de treino agora da Raqueirama aí Quanto você adaptar Esse aluno aqui já está melhor Esse aqui já vem pronto Não é só você adaptar já Ah, eu estou rindo, mas vai, vai embora Você já andou pouco já? Ah, eu estou rindo, mas vai, vai, vai E aí Obrigado.